A Crona Joinville garantiu vaga na final do Campeonato Catarinense de Futsal. A vaga foi confirmada ontem à noite, com empates sem gols diante do Concórdia. Enquadra estrelas como Neto, Thiago e Valdim, recuperado de lesão. O equilíbrio entre as equipes prevaleceu até o final, diferente do primeiro duelo em que o time do Norte venceu com facilidade pelo placar de 4 a 0. Jogo difícil, acabamos tendo algumas chances, não fizemos o gol, mas o que importa é o resultado final, é que a gente está na final. Isso não dá possibilidade de disputar um título e é isso que a gente buscava. Então é comemorar sim, algumas coisas para consertar, mas vamos comemorar porque nós estamos na final. Jogar com um time que está esperando uma bola só para fazer gol, um contra-ataque, e no final do jogo coloca a goleiro linha, que é aquela loteria que tanto a gente pode fazer gol quanto tomar. Mas acho que a nossa aqui foi guerreira e mereceu pelos dois jogos, vai concordar aqui esse resultado. Agora Joinville e Jaraguá decidem o estadual. O primeiro jogo é na próxima segunda em Joinville. O jogo da volta é dia 6 de dezembro na Arena Jaraguá.